Fala galera, Ligia aqui passando pra dar um recadinho aí ó Eu estou concorrendo em algumas categorias ao prêmio Law Award 2021 As categorias são melhor streamer, melhor clipe que foi o quebrando o teto E melhor canal do YouTube também Então se você gosta do meu canal, se você acha que eu mereço ganhar esse prêmio O link tá aí na descrição Pode votar quantas vezes quiser igual BBB aqui Pode votar até cansar Então vota, vota, vota E vamos ganhar em busca do bicampeonato Vamos trazer esse caneco aqui pra o bom de 2S Beleza? Então fiquem com o vídeo Olha lá, vamos lá mostrar nosso poder de exegnar contra a Kindred Viego Ixi Maria, agora aqui vem dois raios Um raio dá pra votar Isso aqui compra a carta, né? Vamos... Se ele botar o menino que tem dois... Ixi Maria, dois? Pra ver aqui Isso aqui já é de vários interessinhos A gente já vai meter os arirovos loucos aí Daqui a pouco a gente mete uma sereia aí, hein? Olha lá E é prismático, hein? E aí tem chugus, salve meu querido Cara, esse deck tem sereia, né? Deixa eu só confirmar aqui Tem três sereias Aí eu fico batendo, né? Aguruzão, toma Vou dar um graveto nisso aqui Porque, né? Já que já vai, já vai, né? Tipo, esse graveto aqui eu ainda compro carta Então, eu não fui uma peida no graveto, sabe? Eu tô tentando comprar a sereia aqui Pra usar a travessura de uma forma mais interessante, sabe? O arirovos no campo é... Eu tenho medo de botar isso aqui pra ele é o guinar Mas vou bater Olha lá Aí uma hora a gente ia ter que botar o guinar E a mamar de todo jeito, né? É uma sereia, meu querido Mano, essa aqui, essa carta aqui é cansada, viu? Rapaziada, que carta cansada? Seu oponente descarta a carta de menor custo que tiver Essa carta aqui é meio cansadita, viu? Meio cansadita Eu faço isso por ela Por nós Eu faço isso por ela Por nós Vamos ver se o gado consegue O gado guerreiro aí Ficar salvo Não consegue, né? É Meu Deus, né? Gado demais, pô Sereia, sereia Sereia Cara, eu vou descartar essa carta cansada aqui Cara, eu queria era a sereia, mano Rapaz, quando o próximo viejo chegar aqui Eu faço isso por ela, viu? Por nós Aí Aí É um mini mofado É um peixinho boi Aí ele consegue, né? Olha o exe, chegou, menino Chegou, chegou Chegou Mas você Você não pode Mano, eu vou jogar isso aqui só pelo meme, velho Agora só pelo meme, velho Vai, descarta um aí, vai Descarta um aí, vai Um banquete cruel, pô Faço isso por ela, viu? Por nós Hora de mostrar o que é habilidade Vai tentar matar o exe Eita, caraca Vingancinha Eu vou dar isso aqui, mano Acho que fora vou comprar a sereia, vai Caraca, moleque Não tem sereia, não, é Vou ver a mão do cara todinho daqui a pouco Vê o que é que tu tem agora, mano Não acredito Vê o que é que tu tem aqui, rapidão Ok, vingança é oito agora, viu? Vingança é oito, viu? Vingança é oito agora Aumentou o preço, aumentou o preço Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais Vingança agora é oito Vingança é oito Quem dá mais, quem dá mais A vingança é oito, a vingança é oito Cara, eu quero, eu quero Brasil, eu quero a sereia, Brasil Rapaz Vou meter um trapaceiro Vou ficar batendo, inclusive, um gostoso Vou olhar as outras cartas do cara Vou olhar as outras cartas do cara aqui Deixa eu dar uma... Já que não venceria, deixa eu ver aqui rapidão As outras cartas Menos dois de vida, aí é cansado Mas é mais dois de custo pra você Ó, essa aqui, essa carta aqui a gente sabe que não tem Essa carta aqui tá tudo sob controle A palminha é seis Palminha é seis, vingança é oito Palminha é seis, vingança é oito Palminha é seis, vingança é oito A palma é seis, a vingança é oito A palma é seis, a vingança é oito Promoção, promoção Palma é seis, vingança é oito 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 Minha pesquisa Otarino, cadê sereia, cadê sereia Isso aqui deve ser campeão, né, mano? Não é possível, cara Eu vou só apanhar aí, ó Vou pensar o que tem na mão ali Hum, denaia seis e palma E aí, eu tenho que magia aqui que eu posso Querer usar, magia pra dar letal Palma é seis, palma é seis, vingança é oito Palma é seis, vingança é oito Cara, se eu botar o Otarino, o cara vai quitar, mano Mano, se eu botar o Otarino, o cara vai ficar em choque, mano O cara vai ficar, mano Se eu botar o Otarino, eu quero a sereia, mano Que é pra... Ui, agora me segura O cara vai dar, vou esperar o cara dar a vingança logo Deixa o cara gastar Deixa o cara gastar a vingança logo, né Deixa o cara gastar a vingança logo Deixa, agora não tem, mano Não tem, mano Palma é seis, vingança é oito Palma é seis, vingança é oito A Nims, né, era de veras e teratinga, a Nims Não consegue matar mais a sereia, né Me dá um denar que eu tô precisando aqui Me dá um denar rapidão, vai Vamos, caralho Gasta a vingança do... Do Rina agora Tem que gastar, mano Vamos, caralho Vamos, caralho Essa aqui, ó Essa aqui foi a jogada mais pigbrain de todas, pô Eu não vou acreditar Essa aqui foi a jogada incrível Palma é seis, vingança é oito Palma é seis, vingança é oito Palma é seis, vingança é oito Eu quero um denar, eu quero um denar Eu quero é denar, eu quero um denar Agora eu sei que eu não consigo, né, mas... Pode matar o Alinu, pode matar, vai Mata E aí, Jorink, mano, boa noite, cara Mano, que Alinu É ridículo, né, Alinu É ridículo, mano, Alinu O cara flipou, mano O maluco aqui flipou, mano Tá flipante Cuidado que Palma é seis, vingança é oito, viu Palma é seis, vingança é oito Aí, o cara, tu acha que eu não sabia que tu tinha isso? Tu acha que eu não sabia, pô? Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira? Eu tenho a sua mão, cara Eu sou o versus Mano, é por isso que eu tenho ar e novo, mano O cara fica bem na mão do cara toda, mano Palma é seis, vingança é oito Tá lá, ó, platina dois, pô Platina dois Mano, não tem graça, cara É tipo um ghost permitido que a gente come a ajudar por causa da série novo, velho Olha lá, o Divad, mano Eu só tenho uma coisa pra dizer Aí tem coragem, mano Aí tem coragem, mano Rapaziada, olha A máquina Eu já vou botar, já vou mandar o Shen Eu vou botar o Arilova no campo e mando o Shen já Se liga, se liga O cara vai achar que eu tô só dando fair play, mas Palma é seis, vingança é oito Palma é seis, vingança é oito Ó Tronologia e trollou Vou botar esse aqui pra dar a culpa na carta Rapaz, isso aqui dá pra dar um retal Isso aqui dá pra achar um retal doido, velho Rapaz, vou meter isso aqui, mano Cara, eu vou atacar com os caras Vou meter isso aqui que dá quatro Mas era ataque rápido O cara vai dizer Meu Deus do céu, não é possível, não é possível Cara Essa sereia é errada, mano Ó, sereia e Arilova Era pra ser meme Tá ligado? Ó Essas duas cartas aqui, rapaziada Tem tanta carta meme no jogo Essas duas cartas eram pra ser memes Por quê? Porque essas cartas serem competitivas É complicated É complicated Isso aqui também é complicated Isso aqui, ó Vamos lá Ó, lá das cicatrizes aí O cara comprou é forte, hein O cara ter comprado lá das cicatrizes aí É poderosíssimo, cara O cara ter comprado aí A destruição me inflama Dance, dance nas chamas Dance, dance nas chamas O cara vai dar um... Vamos adiantá-los Então O cara pode ter um troll shunt, né Dá o teu troll shunt aí Vai Tá O Arilova tá morrendo pra esse cara, né Por isso que a gente tá fazendo isso Esse cara vivo aqui é um problema, cara Eu queria que o cara desse um troll shunt agora E pra ver onde é que ele vai dar também esse troll shunt Olha lá, deu um no Vinar Que bom Ah, eu tenho que fazer isso aqui Não quero perder o Mugna, não Tudo bom, meu querido E a Izawa, a Izawa BR Muito obrigado pelo seu... Seja muito bem-vindo ao Bode Dois vezes aqui, cara Estamos juntos demais Esse cara que a gente... Eu vulnerava, a gente tem que matar ele Ele é muito perigoso Ele fica matando meu Bode todo Mas é que ele tá secando a vida dele também, né Eu posso deixar aqui o pai se secando, né Arilova, que delícia é essa, cara Ah, rapaz, na próxima a gente tem sereia aí Em nome da mãe de guerra Ah, pode vir em nome da mãe Esse cara dá várias perigas Usa Será que eu devo matar? Ele já troca de postura, se pá Sobrepujar pra essa carta aqui Fica perigoso também, hein Rapaz, acho que eu tenho que matar esse cara aqui, né Esse cara, por mais que ele fique secando a vida dele Ele é muito perigoso pra mim O Gnay, ele ia fazer uma diferença boa, mas Passeira não dá pra entrar agora, não Pô, tô com dois gravetas A gente não consegue nem aproveitar Ninguém me segura Espíritos da terra, atendam ao meu chamado O menino entrou aí no campo Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu posso matar essa menina aqui agora Essa menina, ele vai dar sobrepujar pra essa menina, pô Essa menina que sobrepujar aqui é um perigo, pô Minha primeira cicatriz Pra não que sobrepujar é um perigo Outro graveto, caraca, moleque Eu tô querendo uma troca de postura, por favor Eu tô querendo ver sua mão, meu querido Esse aqui fazer o que vai fazer? Essa menina é gigantesca Eu tenho que matar essa menina agora Senão a casa caiu A casa caiu Vou matar essa menina aqui, cabala Olha lá, o cara usou o G, mano Teto demais Teto demais, G, mais um mais um Cara, isso aqui foi de velhas interesses Isso aí Só uma coisa rapidinha aqui Menos um de poder, não bloqueia Quero dar postura pra um aliado Eu quero o pau Guiná também Não sei o que as cartas do cara é cansado Eu posso tomar dano Isso vai ser a mão toda do cara Fazendo de dano a tudo, né Nossa, eu esqueci que o cara pôde matar a menina Pô, o cara meteu um bode aqui Caraca, o cara pôde Pundi, mano Eu vou perder pundi, cara Não é possível, velho Eu vou perder pundi, cara Eu vou dar dois mais dois pro meu EZ Cara Rapaziada, o negócio aqui tá ósseo, né Rapaziada O maluco tá meio forte, né Eu não erro Eu não erro Toma Isso aqui dá pra achar umas paradas no deck também, né Eu acho que eu tenho letal, né Cara, tem uma carta só na mão? Vou olhar qual é Vamos fazer um estudo de casa Tá bom de palpar, né Mas Deus, mas Deus sobrepujar Deixa eu ver rapidão o que eu tenho na mão Só pra ver um negócio aqui rapidão Eita, eu não ganho, né É, eu acho que eu vou ganhar agora mesmo Esse cara vai usar alguma coisa aqui Tá bom de palpar, né Tô na cutucada É isso Cara, não dá pra perder pro Aldir, né Não dá pra perder pro Aldir, pô Pelo amor de Deus, pô Não dá pra perder pro Aldir, mano Tá lá, ó 2x0 Easy, easy, easy Arirouro Is the best Carta Ever Platina 2 20 pontos Jogando de EZ Guinar Mano, Guinar É bom com tudo, né Tchau